Tarde de segunda-feira no Limuídeo Norte, nós já estamos aqui dando uma volta aqui na cidade de Limuídeo Norte Chove forte aqui nas ruas do centro de Limuídeo Norte Eu aproveito para fazer essa filmagem, trazer essas imagens das chuvas aqui na cidade de Limuídeo Norte Muita chuva cai nesse exato momento aqui na avenida, nas avenidas de Limuídeo Norte Nós estamos fazendo aqui um roteiro das populares até o centro da cidade Estou indo aqui à procura do centro na Francisco Remigio O momento está com a imagem embaçada porque a chuva é muito forte E o carro, a filmagem, o vidro fica um pouco embaçado pela quantidade de água que cai aqui sobre a cidade de Limuídeo Norte Nessa tarde, dia 14 de março em Limuídeo Norte Coisa boa, notícia maravilhosa, mais um dia de chuva Mês de março chovendo quase todo dia em Limuídeo Norte É assim que nós trazemos essas informações e mostramos como é que está a nossa região jaguaribana debaixo de chuva Coisa boa, agricultores animados, preparando solo para fazer esse grande plantio Tirar essa boa safra do ano de 2022 Que nós estávamos aí precisando muito dessas chuvas E graças a Deus hoje, mais um dia de chuva na nossa cidade maravilhosa No Vale do Jaguarib Tchau, tchau E todos com Deus Essa é a tarde maravilhosa do nosso Limuídeo Norte debaixo de chuva Coisa boa, maravilhosa é trazer essas informações e mostrar como é que está a nossa região Do nosso Limuídeo Norte debaixo de chuva Todos com Deus, tchau, tchau 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 Tchau